É isso aí gente, estamos de volta, né? Olha só, não esqueci de falar da primeira página não, né? A gente não fez isso porque não deu tempo ainda, mas calma, vamos falar da primeira página. Antes disso, estou dando um tempo para você participar comigo lá no facebook.com.br O Diário de Teresópolis, lá você vai encontrar a nossa primeira página e como o assunto é um assunto que repercutiu muito nas redes sociais e acabou virando nossa matéria principal na edição desta sexta-feira, a gente quer saber também a tua opinião. Vou dar uma passadinha aqui no nosso facebook, mostrar lá a publicação da nossa primeira página para que você participe comigo também dessa interação que está acontecendo, inclusive, nesse momento lá. Bom, o assunto em repercussão é o relacionado aos combustíveis, né gente? Você viu que no começo da semana nós tivemos aí uma publicação fazendo uma denúncia a respeito de uma possível adulteração aí nas bombas de combustível da cidade e aí nós trouxemos esse assunto na edição de hoje que está na banca e você pode também participar com a gente e interagir lá no facebook.com.br Dá uma olhadinha lá e vem com a gente que vai ser o maior barato te receber. Mas o nosso assunto agora é outro, tá? O nosso assunto agora é, na verdade, o ramo que mais cresce no mundo, né? Que é o mercado de beleza, né? O mercado de beleza. Mas não é só mercado de beleza, com tratamentos e outras coisas não. É a capacitação profissional nessa área, né? Estou recebendo a Wellen, que é da Built School. E eu quero começar te perguntando, né Wellen? Aclaro, além de te dar o bom dia e agradecer a tua participação em que consiste a Built School, né? É isso mesmo? É levar capacitação nesse ramo? Bom dia. Bom dia. Então, o nosso foco é levar capacitação, né? Nesse ramo de beleza e especialização também para quem já é do ramo. Quem já ingressou, né? Já ingressou e quer se especializar para estar em frente no mercado, né? Essa época aí que todo mundo diz que nós estamos na crise. Na verdade, nós temos que estar na frente, né? Oportunidades, né? Exatamente. Nós temos, assim, procuras de pessoas que não entendem nada do ramo e querem estar montando o seu próprio negócio, né? E também nós temos aquelas que já têm o seu salão de beleza, a sua barbearia e querem se especializar nessa área para crescer. Dá aquela melhorada aí, né? Com certeza. Nos ganhos, inclusive. Agora, é realmente, velho, é um mercado em franca expansão. Mas é um mercado também que exige muita capacitação, né? Hoje você tem técnicas novas, né? Equipamentos novos e muita novidade surgindo e exige do profissional esse acompanhamento dessas tecnologias todas, né? Vocês estão antenados nessas mudanças? Como é que a Build School se prepara nesse sentido? Em estar trazendo essas novidades e capacitação nessas áreas? Sim. O nosso diferencial são os professores, os profissionais de... Muito legal. Que oferecem os cursos. São profissionais de fora da cidade, tá? Nós trazemos professores de São Paulo, do Rio de Janeiro, para estar trazendo novidade para a cidade, né? Então, a gente tem esse diferencial, tá? Inclusive, alguns cursos que em Teresópolis não existiam, como micropigmentação de sobrancelhas. Olha, legal. A pessoa que era uma designer de sobrancelha, ela tinha que descer ao Rio ou ir a São Paulo... Para poder fazer essa capacitação. Ter todo um desgaste, pagar um curso muito mais caro, né? É verdade. Translado, pousada. O curso em si, o material. Nós trazemos esses profissionais para ensinar, né? Quem tem interesse de crescer no seu mercado. No mercado, né? Isso. Agora, a gente percebe hoje uma consumidora, sobretudo, muito mais exigente também, né? Hoje, a nossa amiga tem acesso a praticamente tudo aí pelas redes sociais, Facebook, internet, na YouTube. Todas essas redes sociais oferecem uma gama de opções e aí ela vai querer chegar lá no seu salão, né? No seu espaço de estética e ter aquelas novidades também, né? É fundamental para o profissional também acompanhar esses movimentos nas redes sociais. Vocês também trabalham nesse segmento, né? De tentar trazer essas atualizações. Sim. Inclusive, também nós atendemos modelos no nosso espaço. Olha, que legal. São modelos mesmo. De verdade. De verdade. E elas saem de lá lindas, maravilhosas. Como se tivessem tido um atendimento de salão mesmo. De salão, né? Nós ensinamos toda a postura, né? O profissional, para que ele atenda a modelo como se fosse a cliente dele de salão e a gente faz o melhor atendimento. Ou seja, já está ali realmente preparado para o que é o mercado de trabalho, né? Exatamente. Aquela exigência mesmo do mercado de trabalho. Isso aí. Agora, a consumidora hoje, ela é realmente mais exigente? Ou ela está com mais informação só? Ela está com mais informações, exatamente. Porque hoje em dia nós temos as redes sociais, vídeos e aí... Tutoriais de beleza. Tutoriais de beleza. Então, ela entende um pouco mais. Sempre pergunta por que você vai fazer isso. Então, você tem que ter uma teoria bacana para ela entender o que está sendo feito. E sem contar também aquela minha amiga que eu sei que bate aquela ansiedade, eu quero aquele procedimento, eu quero isso. Mas, às vezes, tem que chegar e dar um choque de realidade. Não pode. Ou então não é o adequado para você. Isso também a profissional tem que saber, né? Exatamente. Ela tem que saber os pós, né? Do procedimento. Por exemplo, a micropigmentação de sobrancelha é como se fosse uma tatuagem. Nem todas as pessoas podem fazer diabético, quem tem pressão alta, quem tem alguma doença de pele. Tem essas limitações, né? Então, a gente dá toda a parte teórica para o profissional trabalhar certinho, não ter nenhum problema futuro com a cliente dele, não ter nenhuma indisposição. Então, tudo isso é passado em sala de aula. Bacana. Você sai de lá com uma base bacana. E quais são os principais cursos oferecidos? Weren, quais são os tops da Build School? O que nós temos muita procura é o curso de barbeiro, que hoje em dia virou moda mesmo. Virou moda. Você montar uma barbearia vintage, uma barbearia bacana, né? É um lazer, né? As pessoas montam o seu espaço mais aconchegante para dar conforto para os clientes. Nós temos os cursos de cabeleireiro também, que é bem procurado, micropigmentação, alongamento de cílios, maquiagem, estética. Na verdade, nós temos todos os cursos na área da beleza. Então, assim, a gente tem tido bastante procura, inclusive para a galera que trabalha em escritório, aquelas pessoas que têm... Tem que estar bem maquiado todo dia. Exatamente, mas também nós temos aquelas pessoas que têm medo também, sentem um pouco de receio de serem demitidas por causa da palavra crise, né? Então, elas procuram se inovar para montar o seu próprio negócio. Então, a gente está tendo procura, na verdade, em todos os tipos de cursos. E, normalmente, quem entra em um curso de estética facial, acaba fazendo um designer de sobrancelho, uma maquiagem, uma micropigmentação, sai de lá completa. Já sai com o curso completo, né? Já está lá mesmo, né? Vamos fazer tudo. Agora, é verdade, gente. A gente sempre fala aqui que pode até aparecer aí um senso comum em que momentos de crise são momentos também de oportunidades, mas nada melhor do que você investir na tua qualificação. Ou seja, na tua liberdade mesmo de atuação. Você não está preso a empregos ou salários ou carteiras assinadas. Você ter a tua profissão, você produzir algo, é realmente não só uma independência financeira, mas como uma independência mesmo de ação. Você vai agir muito mais independentemente. E você investir, não veja como vou ter um gasto num curso, né? Eu acho que o principal equívoco mesmo é quando você já enxerga como um gasto. Não é gasto. Investe em você, você que tem algum talento, você tem aí, você é simpática, você acha que você pode cativar a clientela, né? Porque precisa ser também, né? Não adianta, ainda mais profissional de beleza, ter que trabalhar a simpatia, senão você perde a tua cliente, né? Mas, invista em você mesmo, né? E começar tendo a informação do que está à disposição em termos de investimento em você, em capacitação, é uma grande pedida, né? A gente está com a fanpage da Build School aberta aí, eu vou pedir para o Rico colocar na tela, para você que está em casa também, se você quiser alguma informação adicional a respeito dos cursos, né? Vai lá na fanpage da Build School, dá uma olhadinha no que está sendo oferecido. Eu tenho certeza absoluta que vai ter um, ou dois, ou três, ou quatro cursos, né? De repente, você se apaixona por outros cursos lá que vão se aproximar da tua necessidade, né? Vocês também recebem as demandas pelo Facebook, trabalham nas redes sociais. Sim, na verdade, a nossa divulgação de cursos é toda feita pelo Facebook. Que legal, isso é bacana, né? Já vendi ali, está ali a gente oferecendo curso, pedindo modelos também, a gente oferece os serviços, são todos gratuitos, né? Então, a gente está sempre em divulgação pela página, pelos grupos da cidade. Então, quem tiver interesse em saber de alguma informação, pode entrar em contato com a gente, ou no nosso endereço, ou pela página da Build School. E o endereço é Francisco Sá, né? O Francisco Sá, número 350. Fica entre a Cote e a Receita Federal. Bem fácil de achar. Bem fácil, gente. É muito central. Não tem como errar, né? E está muito bacana mesmo o espaço, confira. O bacana é ir conhecer, realmente, né? A rede social tem essa facilidade, mas o bacana é ir lá conhecer, conversar, bater um papo. De repente, você vai com uma visão e muda lá, né? Tem alguma coisa que vai se encaixar melhor na tua necessidade. E participe. Isso é muito legal. Vélin, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Espero que você volte mais vezes aí com algumas modelos, para a gente mostrar alguns procedimentos. Algumas novidades. Seria legal, né? Obrigada. Está marcado. Então, está bom. Eu gosto de fazer ao vivo, porque eu não tenho como negar. Obrigado, Vélin. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E você que está aí, ó. Daqui a pouco a gente está de volta. Tem muita coisa ainda no programa. Falei para você do sushi diferente, né? Prepare-se. Você que gosta de comida japonesa, nós estamos trazendo uma novidade hoje muito bacana da Sushi Delivery, que é um donut de sushi. Pode parecer estranho, mas você vai gostar. Daqui a pouco a gente está de volta.